Hoje, no Momento Bahia. Carros, móveis, computadores e outros bens que não são mais utilizados por órgãos estaduais vão a leilão no próximo dia 2 de dezembro. Os interessados podem conferir a lista pela internet ou visitar os mais de 150 lotes disponíveis em Salvador e em mais seis cidades do interior entre 28 de novembro e 1 de dezembro. Mais informações sobre o edital você encontra no site comprasnet.ba E o cantor, compositor e escritor baiano Elomar é o convidado do projeto Conversas Plugadas desta sexta-feira. O bate-papo acontece a partir das seis e meia da tarde no Foyer do Teatro Castro Alves onde o artista também lança o novo livro A Era dos Grandes Equívocos. O evento é gratuito e as senhas são distribuídas uma hora antes. Já no sábado, o trovador se apresenta na sala principal do TCA. E neste domingo, o Museu de Arte Moderna da Bahia recebe o projeto Nosso Jeito de Ser. Afroempreendedores se reúnem em uma feira já a partir da uma da tarde. Depois do pôr do sol, Lázio Matumbe encerra a programação. Os ingressos para apresentação já estão à venda no local. Outra opção para o seu final de semana é a virada sustentável. Teatro, música e sustentabilidade vão movimentar parques da capital como São Bartolomeu, Pituaçu e Costa Azul. A programação completa você confere no site. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no site.